Oi, gente, como prometido, ó, falei pra vocês que eu vinha mostrar a Luna, quando a Luna nascesse pra vocês. E olha só a minha princesinha, dormindo. Gente, olha só o lacinho que eu acabei de fazer pra postar aqui no canal, tá? Daqui a pouquinho já tá indo o papo dele. Olha só, gente, que coisa mais linda. E ela é um bebezinho, gente, ela tem, hoje tá fazendo 15 dias, tá? E eu coloquei no biquinho de pato, ó, só falta colocar a borrachinha. Aí eu só vim aqui, ó, eu coloquei bem no cabelinho dela, tá? Pra mostrar pra vocês como que ele fica lindo, gente, dá pra fazer na faixinha também. Olha só, que gracinha, gente, que ia ficar, tá bom? Então, essa é a Luna, gente. Que eu vim apresentar ela pra vocês, tá bom? A minha princesinha. E é isso, gente. Tchau, tchau!